Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ter algumas dicas de séries e filmes aqui pra vocês que estão aí ligadas a esse universo da moda, que é o universo que a gente mais fala aqui no nosso canal, né? Mas antes da gente ir de fato pro vídeo, eu vou te pedir pra se inscrever aqui no canal, se é a sua primeira vez por aqui. É muito importante ter a sua inscrição aqui no nosso canal, então já se inscreve. Também deixa o seu like, que é super importante pra divulgação do nosso vídeo, pra que esse vídeo seja bem visto aqui dentro do YouTube. Acompanha nas minhas redes sociais, que vão estar todas aqui embaixo, o blog, o Instagram, é onde eu estou praticamente todos os dias. Então vai lá, me acompanha por lá. Um dos filmes que veio à minha mente, assim, logo quando eu estava montando o roteiro desse vídeo, foi o filme Delírio de Consumo de Beck Bloom. Bom, eu assisti esse filme tem muito tempo, eu acho que eu tava no segundo ano do colegial ainda. Então, assim, tem muito tempo mesmo pra assistir esse filme, mas é um dos filmes que eu mais adoro. Não é pra despertar o consumismo em vocês, longe de mim, tá? É só pra vocês se inspirarem mesmo nos looks. E se vocês gostam desse estilo de filme de menininha, esse é um dos filmes muito legal. A Beck é muito consumista. Vocês vão ver aí, logo no início do vídeo, do filme, assim, que, tipo, ela já não tem mais onde colocar coisas, mas ela continua comprando coisas. Até que coisas vão acontecer na vida dela, eu não vou dar spoiler aqui. Então, eu vou deixar um trailer passando pra vocês, pra vocês se interessarem mais pelo vídeo, pelo filme, quem sabe, vim lá e assisti. Agora, uma outra dica que eu vou te dar é de um filme barra seriado, porque tem tanto filme quanto seriado e é Sexy and the City. Gente, Sexy and the City é, assim, uma das minhas séries, um dos seriados, assim, dos filmes que eu mais gosto, porque eu bavo nos looks delas, né? Vamos combinar, que é a série cheia de informação de moda. Então, assim, se você é ligadinho em moda, se você gosta de moda, você vai adorar. Fora que tem uma trama toda legal, toda trabalhada também, tanto no seriado quanto aí no filme. O seriado, eu não me lembro quantas temporadas tem, mas é um seriado bem extenso, bem grande. Então, assim, dá pra você assistir super, dá pra maratonar. Eu não poderia fazer esse vídeo e esquecer de Pretty Little Liars, né, gente? Porque tem um dos looks mais lindos. Eu não acompanhei a série inteira, mas o pouco que eu acompanhei da série, deu pra me ficar, assim, babando nos looks das meninas, sabe? Os looks são muito bonitos e ao decorrer da temporada, com a evolução das meninas, com o passar do tempo também, esses looks vão ficando cada vez mais elaborados, cada vez mais bonitos. Então, assim, dá super pra vocês se inspirarem, vocês tirarem ideias nos looks das meninas. Então, assim, super indico esse seriado. Como eu disse pra vocês, eu não vi muito, mas o pouco que eu vi, já deu pra ter uma noção de que a série é cheia de inflamação de moda. Agora, a dica que eu vou dar pra vocês agora, não vai dar pra vocês aproveitarem esses looks pra vida real de vocês aqui, mas são looks incríveis, gente. É a série Rain. Quem já assistiu sabe do que eu tô falando, sabe que os looks das meninas, das ladies, da Mary e da Mary, é, assim, é incrível, é bafônico. Vocês conseguem ver que os looks são muito mais evoluídos do que os looks de outros filmes da mesma época, sabe? Então, assim, é muita informação realmente de moda. Mas, assim, se vocês realmente curtem moda, vocês vão amar os looks, vocês vão gostar bastante do que é mostrado, as peças que são mostradas nos filmes, principalmente os vestidos usados no casamento da Mary, no primeiro casamento dela. Assim, as meninas estavam lindas, as ladies delas estavam lindas. E, sim, não, logo de cara, assim que aparecem as ladies da Mary, assim que elas saem do convento, gente, não, vocês já ficam assim, nossa. É cada vestido fantástico, é cada vestido incrível. Aproveita que o fim de semana tá aí, já aproveita pra maratonar essas séries que eu indiquei pra vocês, aproveita também pra ver esses filmes que eu indiquei pra vocês. Porque, assim, gente, se você gosta de moda, vocês vão amar os looks desses filmes, esses seriados. Vocês vão amar os conteúdos desses programas que eu indiquei pra vocês. Então já deixa o meu like, comenta aqui abaixo também se vocês conhecem, se vocês já viram. E comenta aqui também qual o filme favorito de vocês, qual a série favorita de vocês. Mesmo que não tenha a ver com tema moda, eu amo assistir seriado, eu amo. Então comenta aqui abaixo pra mim se tem algum aí favorito de vocês pra eu assistir também. E é isso, gente. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!